Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um aplicativo, um programa sensacional que você precisa ter aí no seu computador. É um programa que sim, literalmente, ele pode salvar vidas. Mas por que Leonardo? Por que que acontece? Olha, a coisa pior que pode acontecer é você se deparar com uma perda de arquivos. Você já imaginou? Deletar um vídeo, deletar imagens, deletar fotos, de repente, de um casamento, deletar fotos da tua família. E você se vê ali na situação que você deletou sem querer e não tem como recuperar. De repente, no cartão de memória de uma câmera, de repente, num cartãozinho de memória comum, de repente, no seu HD, no seu SSD. Enfim, esse programa, ele te garante aí uma recuperação quase que total. Praticamente, tá? E ele vai salvar, realmente, vidas. Eu falo isso porque muitas pessoas, às vezes, vêm até mim. Leonardo, poxa, minha vida toda está naquele HD. E eu peguei, deletei a partição todo dia sem querer. Então, hoje, eu vou te mostrar a solução para os seus problemas. Acabaram-se os seus problemas porque, eis que... Eu já fiz vídeo, no passado, já fiz duas vezes vídeo já falando sobre essa empresa, que é uma empresa renomada. É uma empresa, assim, que é sensacional, que é a Wondershare. E ela tem o produto, o programa dela, que é o Wondershare Recovery. É um programa que ele consegue, aí, pessoal, ele consegue recuperar arquivos como MP4, MUV, AVI, MVA, MXF e etc. Vários e vários e vários arquivos aí. Você pode, aí, conseguir recuperar. Recuperar fotos e vídeos excluídos da câmera digital, como eu falei. Recuperar arquivos excluídos, acidentalmente, do cartão SD ou do disco rígido. Então, você tem todas essas possibilidades com o Wondershare Recovery, que é um programa fantástico. E para você baixar esse programa, tá? O link está aí na descrição, o primeiro link aí da descrição. Você vai fazer o seguinte. Taca aí na tela. Através do link que eu falei para vocês, que está aí na descrição, o primeiro link. Inclusive, ele é considerado o melhor programa de recuperação de arquivos e dados aí de 2024. Então, basta você clicar aqui, ó. Teste grátis. Sim, você tem aí a versão gratuita, que você pode estar realizando aí várias coisas. Mas, lembrando, tá? Ela é limitada, obviamente, né? Com ela, você consegue liberar até 100 MB aí de arquivos. Se for uma numeração maior, aí você pode contratar, no caso aqui, né? Tem os preços aqui da licença, enfim. Eu falo para vocês que compensa. Compensa você ter um programa desse. Porque qualquer eventualidade, você pode ali estar recuperando aquilo, né? Que você perdeu ali. E com quem nunca aconteceu isso, né, pessoal? De a gente perder, deletar ali sem querer. Eu, por exemplo, eu tenho um péssimo hábito que eu, todos os meus projetos aqui de trabalho, eu utilizo o shift e delete. E você sabe que quando você aperta o shift e delete, ele não vai para a lixeira, né? Porque aí tem um outro segredo que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, ele vai pedir para baixar aqui e você baixa. Eu já tenho ele instalado aqui, pessoal. Então, eu vou aqui abrir o nosso Wondershare Recovery. Como você pode ver aqui, a interface dele é bem intuitiva. Agora, deixa eu contar um segredo para você. O programa, ele não faz milagres. Lá no HD, no SSD, nesse cartão de memória, enfim. Eles funcionam assim. No HD aqui ou no SSD. Você apagou um arquivo, um vídeo, qualquer que seja o tipo de arquivo. Você apagou esse arquivo, né? Ele deixa aquele espaço ali. Não vai aparecer mais para você. É como se ele não estivesse ali. Mas ainda tem informações ali. Por isso que é possível recuperar. Entendeu? Então, o que acontece? Quanto mais rápido você for para usar o programa, maior vai ser a sua taxa de sucesso em recuperação. Sei lá, dele tem fotos aqui que eram importantes. Aí você deixa meio que para lá, mas depois eu uso. E você vai usando, vai salvando outras coisas no teu HD ou no teu SSD. Aí é complicado, porque ele pode reescrever por cima. Aí vai ser mais difícil. Às vezes ele até acha, mas aparece problema, está corrompido e você não consegue abrir. Então, a dica é, viu que você deletou, viu que você fez besteira, deletou algo que você não poderia excluir. Então, você imediatamente, você utiliza o programa para recuperar isso aí. Aqui não está aparecendo para mim, pessoal, mas aqui, por exemplo, vai aparecer, caso você use o computador, o teu HD, você criou várias partições no decorrer do tempo. Você é uma pessoa que gosta de criar partições. Aí depois você deleta essas partições e cria outras, essas coisas assim. Vai aparecer em vermelho aqui, partições que foram deletadas também, caso você precise recuperar. Olha que maravilha! Mas é isso aí. Bom, então está aqui, pessoal, unidade C, que é o Windows, a D de backup e o meu pendrive. Ele aqui também tem um acesso rápido aqui, a imagem de disco. Aí você pode, aqui você pode acessar HD, SSD, externo também, cartão de memória, cartão da câmera, enfim, pendrive, o que você quiser para você estar recuperando. A área de trabalho, tem pessoas que têm o costume de ficar salvando coisas na área de trabalho, porque não é bom, né? A área de trabalho tem que ficar, quanto mais limpa, melhor é, pessoal, tá? Uma pasta específica, você pode ver aqui alguma pasta específica. E a lixeira, então você pode recuperar arquivos aqui da lixeira. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Utilizando aqui o programa. Tem aqui essa opção aqui, ó, de restauração de vídeo e foto, que é uma recuperação aprimorada. O programa, ele tem uma inteligência, tá, pessoal? E ele usa aqui essa inteligência, um algoritmo especificado para poder ter êxito na recuperação. Agora uma informação importante, eu vou mostrar isso no programa, tá? Vamos supor que você queira salvar, recuperar um arquivo que está aqui dentro da partição do backup. É interessante que você, quando for recuperar, salve ele em outra unidade, entendeu? Não na mesma, para poder aumentar aí a chance de êxito. Vamos supor que você tenha só a unidade C que está com tudo. Você pode pegar um pendrive, espetar aí no teu computador, tá? Então a recuperação daqui, você, lógico, o pendrive tem que ter tamanho suficiente para isso, né? Aí, dependendo da quantidade de arquivos que você vai recuperar. Aí você recupera daqui e salva aqui, tá? Aí depois que você salvou aqui, você pode passar para cá de novo. Mais ou menos por aí, para aumentar aí a taxa de sucesso, tá bom? Então, pessoal, e como teste, o que eu vou fazer? Aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, nessa pasta de vídeos renderizados, os vídeos que eu já mandei para o canal, né? Então tem aqui, ó, lançamento do Windows 11 24H2. Esse vídeo já foi para o canal. O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele com Shift Delete. Ele não vai para a lixeira, ele vai ser excluído permanentemente, tá? Então eu excluí ele. Aí vamos supor, poxa, excluí. E agora, o que eu faço? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no programa, tá vendo? Recuperação aprimorada, que é uma restauração de vídeos e fotos mais aprimorada. Então você pode vir aqui, ó, na unidade onde você excluiu, onde estava o vídeo. No meu caso é a NAD. Aqui você pode selecionar o formato, tá? Aqui, ó, você pode selecionar mais de um. Mas vamos supor que você saiba. Ah, não, o meu é MP4. Que é o meu caso lá, MP4. Eu posso deixar só o MP4 marcado. Aqui, ó, a duração da recuperação, quanto maior o número de diferentes formatos. Então se você for marcando aqui, ó, ele vai aumentando aqui a questão de quanto vai demorar. Então se você já sabe qual é o tipo de arquivo, aí você já marca aqui. Leonardo, não sei qual é o tipo de arquivo. Aí você pode marcar, então, né, aqueles que mais prováveis, né, você pode marcar aqui direitinho. Eu, como eu sei que é MP4, assinalei o MP4 e vou clicar aqui para iniciar. Ele vai começar a fazer a verificação e ele vai começar a fazer a recuperação aqui, ó, 50%. Arquivos em contrato, 30%. Ó, ele, ele, obviamente, que aquela pasta ali, pessoal, o que acontece? Essa pasta, eu utilizo ali todos os vídeos que eu renderizo, que eu boto ali, eu mando pro YouTube e vou e deleto. Então vai recuperar todos esses vídeos aqui, ó. Então você veja que o programa ele conseguiu achar. Agora, será que ele vai recuperar com sucesso? Vamos ver. Já tem, provavelmente já tem até vídeos aqui, tá? Na pasta vídeos, ó, MP4 aqui, ó. Ó, vários vídeos aqui, já dá para a gente demonstrar, tá vendo? Lógico, o vídeo que eu botei lá, que eu excluí agora aqui com vocês, ele provavelmente vai estar aqui também. Mas veja que tem vídeos até mais antigos que ele já recuperou aqui para mim, ó. Você que está fazendo aí a pesquisa, o que que acontece? Você vai pegar e você vai deixar ele concluir para ele poder achar tudo aqui. Mas, obviamente, ah, Leonardo, eu sei qual é o arquivo. Eu já estou vendo o arquivo aqui dentro. Eu posso cancelar aqui? Pode cancelar. Você pode vir aqui e dar um parar, ó. Aí ele diz aqui, ó. Você quer parar o processo da varredura antes que ela termine? Atenção, interromper a varredura provocará resultados incompletos para a recuperação. Daqueles que ele ainda está recuperando, entendeu? Mas se o teu vídeo, se o teu arquivo já está aqui, você pode parar, né? Porque você já encontrou aquilo que você queria. Então, eu vou botar aqui parar. Ó, verificação interrompida, né? Ele mostra aqui o número de arquivos que foram encontrados. Muita coisa, né? Eu queria só aquele lá que eu excluí. Mas ele foi buscar de todo o tempo que eu utilizo. Ó, nota. Somente arquivos na área digitalizada serão encontrados e recuperados. Ok. Que é a área aqui. Aí vamos supor aqui. Esse vídeo aqui, ó. Lançamento, né? Lançamento do Windows 11 24H2. Então, eu vou marcar ele aqui. Quero recuperar ele. Obviamente, aí é aquela coisa, né? Você tem que ver o tamanho do arquivo. Na versão grátis do programa, você pode recuperar só até 100 MB. Então, se o arquivo passa disso, aí você precisa contratar uma das licenças aqui. Que cá pra nós. É um dinheiro bem gasto, tá, pessoal? É um dinheiro bem gasto porque você vai ter aí esse benefício de recuperar as tuas coisas. Pra vocês terem uma ideia, se você for procurar alguém que trabalha com recuperação de arquivos. Cobra uma nota. Então, vale a pena você ter um programa desse? No meu ponto de vista, vale muito a pena. Eu vou recuperar só isso aqui pra gente poder fazer o teste, tá? Lembra, tá a unidade D. Eu vou salvar em outro lugar. Ó, clica aqui em recuperar. Aí ele vai me mostrar aqui, tá vendo? Ó, unidade C. Aí ele bota aqui a unidade D, que foi da onde eu recuperei. Ele já fica até meio apagado aqui. Eu vou salvar no pendrive. Aí você pode salvar em outra unidade. Era só você escolher aqui a pasta que você quer salvar. Bom, eu botei aqui, eu vou salvar no vídeo mesmo. Posso criar uma nova pasta também. Enfim, tem possibilidades aqui. Mas eu vou botar na pasta vídeo. Recuperar. Agora vamos ver o resultado. Será que vai funcionar o vídeo? Será que ele vai rodar? Vamos ver, ele tá fazendo o processo aqui de recuperação. Que é o vídeo lançamento aí do Windows 11. Bom, pessoal, terminou aqui. Aí ele já mostrou aqui a pasta, tá vendo? O vídeo. Aí tá aqui o vídeo, ó. Vou botar pra funcionar. Vamos ver. Dei play aqui, ó. Aí, pessoal. Vídeo recuperado, tá vendo? Lançamento do novo Windows 11 24H2. Perfeito, né? Então, funcionando aí perfeitamente. Tá aqui a pasta. Aí depois, né? Tá aqui em pendrive, né? É só você... Ah, eu quero voltar lá pra unidade onde estava. Aí basta você vir aqui, ó. Onde tá aqui o vídeo. Aqui, ó. Recorta. Aqui, ó. Recortou. Aí você pode ir na unidade de onde você recuperou. Cadê a pasta vídeo? Onde eu botei. Aqui, ó. Renderizados. E pode colar o cara aqui, ó. Aí ele vai transferir o vídeo pra cá direitinho, tá vendo? Agora, uma observação muito importante. Quando você for fazer esse processo, não é um processo rápido, tá? Demora. Dependendo da quantidade de arquivos, pode demorar. Da capacidade de hardware do teu computador, tudo isso. Pode demorar um pouquinho. Então, procure fazer essa recuperação em horários que você sabe que não tem, assim, muita possibilidade de acabar a luz. Essas coisas assim. Porque vai demandar um tempozinho. Então, você bota ali pra fazer. Vai fazer outra coisa. Aquela coisa toda, tá? Porque é um processo. Dependendo da quantidade de arquivos que você tá recuperando, pode demorar um pouquinho. Então, é isso aí, pessoal. Programa sensacional. Primeiro link aqui da descrição, tá? Então, você vai lá que tá até pra se você quiser adquirir. Tem um preço lá especial pra você. Então, não perca tempo. Se esse tá sendo o seu problema, link aí na descrição. É bom você ter um programa desse aí. Porque, como eu falei no início do vídeo, ele salva vidas. Ó, tô deixando a última live aqui que teve aqui no canal, que foi sensacional. Tá aparecendo aqui na tela, tá? Tá aqui no quadradinho aqui, ó. Acessa aí. Um abraço, fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.